Oi, gente! Tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, quero falar pra vocês que eu tô com uma gripe lascada. Então, se eu estiver mais desanimada, se a minha voz estiver diferente, é porque, gente, a gripe me pegou, tá bom? Então, se eu estiver meio tristinha no vídeo, não é que eu tô triste, não. É a gripe mesmo, tá? Então, a primeira caixinha que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui. Eu já abri. Ela veio lá da empresa Beauty Caps. Beauty Caps são cápsulas pra fazer o cabelo crescer, pra fortalecer o cabelo. Aqui tá escrito que é de groselha negra. Então, eles me enviaram dois vidrinhos. Eu ainda não testei. Eles estão, assim, lacradinhos. Eu acho que eu vou testar um e o outro eu vou desapegar pra vocês. Eu ouvi várias pessoas falando muito bem desse suplemento capilar. Como eu disse pra vocês, eu ainda não testei. E aqui tem 15 gramas. São cápsulas em gel. E também, da mesma empresa, eles me enviaram nessa caixinha aqui, um Biang Booster. O que é isso, gente? É um produtinho anti-aging. Eu simplesmente tô apaixonada por isso aqui. Esse aqui eu já comecei a testar. Faz umas três semanas que eles me enviaram. E, gente, juro pra vocês, foi um dos melhores produtos que eu apliquei na minha pele até hoje. Então, ó, ele vem nessa caixinha maravilhosa. E conforme você abre aqui, vem o seu produto aqui dentro. Ele é um produto conta-gotas. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele é conta-gotas e ele é simplesmente incrível. Então, você vai pegar aqui e vai colocar as gotinhas na sua pele. Você pode usar antes de dormir ou antes de aplicar maquiagem pela manhã. Eu tenho usado bastante, bastante. Eu tenho evitado até de usar outros produtos. É... Porque eu tô usando... Quero usar, assim, dar mais ênfase pra ele. Porque eu tô pensando em fazer um vídeo pra vocês. Então, se vocês quiserem o vídeo do Biang Booster, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço, tá? Então, muito obrigada ao pessoal que me enviou a Beauty Caps e o Biang Booster. Eu adorei o Beauty Caps. Eu ainda não testei. Mas o Biang Booster tem mudado a minha vida. Posso garantir pra vocês. Olha que exagerada, né? Recebi também essa caixinha aqui da Hintz. Não sei se eu tô pronunciando certo. A Hintz é uma empresa muito legal. Eles têm cílios postiços, têm... Como chama? Colinha de cílios. E eles me enviaram uma sacolinha, assim, ó. Com vários lançamentos da marca. Então, gente, veio, ó. Um lápis para sobrancelhas. A cor dele é a cor Universal. Ele é um lápis à prova d'água. Também veio um lápis de retrate para os olhos. Um lápis preto. Eu ainda não testei. Não sei falar pra vocês se é pigmentado, se não é. Veio um removedor de esmaltes. Eu adoro esses removedores de esmalte. Pra deixar dentro da bolsa. É muito, muito prático. Sabe aqueles que a gente abre aqui, ó. E coloca o dedo aqui dentro e roda? É maravilhoso. Pra você que não tem tempo de ficar fazendo a sua unha. É muito legal. Eles me enviaram uns cílios postiços. Eu uso muito, muito cílios postiços. Esse aqui dá pra ver que ele é bem natural, sabe? Eu gosto de cílios assim. Também veio da linha Expressão Facial. Uma cola transparente para os cílios. Eu ouvi várias pessoas falando dessa colinha. Que ela é ótima. Que ela fixa bastante os cílios. Veio um lápis jumbo iluminador. Esse lápis aqui tem um da Vult que é bem parecido. Eu mostro pra vocês sempre nos vídeos. Tem um da Vult que é igualzinho. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. É aquele lápis que a gente aplica tanto embaixo da sobrancelha, sabe? Ou na linha d'água. É aquele cor beige. Ele tem uma cor assim, beige. Então, muito obrigada. Eu adorei os produtos de vocês. Podem ter certeza que eu vou testar tudinho. A próxima caixinha veio lá da Valéria. A loja da Valéria é uma loja de muita confiança. A gente tem parceria já há muito tempo. E ela me enviou três peças incríveis. Que eu já postei foto pra vocês lá no meu Instagram. Eu vou deixar aparecendo aqui no cantinho. Conforme eu for mostrando as peças. A primeira peça, na verdade, é um conjunto de shortinho e blusa. Todo rendado na cor azul. Eu amei essa blusinha. Eu já gravei vídeo com ela aqui no canal pra vocês. Então, ela é assim, ó. Ela é cheia de babado. E ela é transparente, ó. Então, dá pra colocar com top preto, com top nude. Fica muito bonito. E também veio shortinho de cintura alta. Olha que lindo esse short, gente. Ele fica bem soltinho. Não fica nada agarrado, nada apertado. Esse conjunto aqui, o preço a prazo dele é 99 e a vista é 89, tá? É muito lindo. O meu é no tamanho único. A outra peça que eles me enviaram, que a Valéria me enviou, é uma gola. Tá super em alta agora no inverno. Vai ficar super em alta essas golas. É uma gola maravilhosa. Essa aqui custa 42 a prazo e 39,90 a vista. É como se fosse um cachecol. A gente coloca assim em volta do pescoço. Fica bem quentinho. Essa gola, ela é diferente do cachecol porque ela não tem pontas. E ela é inteira, ó. Então, você dá duas voltas no pescoço. E o material, sabe aquele material bem fofinho, bem gostosinho? É uma lã bem gostosa. E por fim, lá da Valéria também, ela me enviou uma blusa arrastão. Gente, tá super na moda. Eu não tinha nenhuma blusa arrastão. Essa aqui é no tamanho M, tá? Mas se eu não me engano, tem tamanho G também. E essa blusa, ela é incrível, incrível. Ela é toda furadinha, ó. E ela tem esse punho aqui, todo trabalhado, canelado. É muito linda essa blusa, sério. Então, Valéria, minha linda, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelas peças. Eu adorei. E com certeza, eu vou usar muito, muito, muito. Também chegou essa caixinha aqui, toda recheada, lá da Mix Biju. Eu sempre mostro pra vocês aqui nos vídeos de recebidos. As bijus maravilhosas que a Mix Biju envia. Eles enviam pra todo o Brasil, tá, gente? Lembrando que o link das marcas, das lojas, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Então, tem acessórios pra todos os gostos. Eles me enviaram esse preto aqui, esse brinco maravilhoso. Tem esse outro aqui, que ele é um pouco mais delicado. E os acessórios lá, eles são muito baratinhos. Tem brinco até de 4 reais. Veio esse outro aqui. Olha que lindo esse, gente. Eu adorei, adorei. Veio o de argola, que eu adoro brinco de argola. Eu não tinha nenhum. Veio esse outro aqui, que eu achei um luxo. Minha amiga já pediu pra ela. Ela falou, ai, Bia, me dá esse brinco. Ele é lindo, gente. Super levinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. A Mix Biju também me enviou pulseiras. Tem essas pulseiras rosas, ó. Então, eles me enviaram essa aqui mais prata, essa aqui mais rosinha. Olha que lindo, gente. Eu botei acessório pro resto da vida. Brinco de lacinho. Esse brinco aqui com verde, água e rosa. Lembrando que os brincos, eles são bem levinhos mesmo. Tem esse aqui, que ele é um pouco mais, assim, chamativo. É pra quem gosta de acessórios ousados. Então, muito obrigada ao pessoal da Mix Biju. Eu adoro tudo que vocês me enviam. Eu uso tudo com muito carinho. A loja de vocês é demais. A próxima caixa é essa aqui, pesada, que eu recebi lá da Prizer. A Prizer é a parceira do canal há bastante tempo. E eles me enviaram um produto simplesmente inovador. Quando eles falaram que ia me enviar esse produto, eu não vi a hora dele chegar pra eu testar. Que é um produto que chama adesivo capilar. Olha que legal, gente. É desse tamanho. Ele vem 950 gramas de produto. É um produto de uso profissional. E aqui tá escrito que ele é indicado pra cabelo extra danificado. Ele é anti-ruptura. Eu diria que, olhando a composição, que ele é um produto de reconstrução intensiva. E ele pode ser usado antes de fazer alguma química no cabelo, pra preparar o cabelo, deixar o cabelo mais forte, mais resistente. Como aqui tá escrito, ele é anti-ruptura. Então ele vai ajudar a fazer o cabelo a não romper. Ele pode ser usado após da aplicação da química. Então, gente, é um produto incrível. Se vocês quiserem, eu faço resenha pra vocês aqui no canal, tá? Testando no cabelo de outra pessoa. Porque vocês falam que o meu cabelo não dá pra ver o resultado dos produtos. Porque ele já é bem hidratado e tudo mais. Então, se vocês quiserem, me falem, tá? Que eu testo no cabelo de outra pessoa. Chamo minha prima, minha amiga. E eles me enviaram também, ó, um folderzinho falando de outros produtos da linha. Eu já testei vários produtos dessa marca e eu gosto bastante. Então, muito obrigada ao pessoal da Pryzer. Com certeza, eu vou usar muito, muito esse produto. E parabéns também pela inovação. Eu nunca tinha ouvido falar de nenhum produto com o nome de adesivo capilar. Outra caixa que chegou aqui pra mim. Eu vou até fazer um esforço pra mostrar pra vocês. Porque ela tá muito pesada. Essa aqui da Nasca. Esses produtos, eles são incríveis. Eu já fiz resenha pra vocês aqui no canal. Eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima. São seis máscaras destinadas para o cronograma capilar. Eu não vou ficar falando muito desses produtos. Porque eu já detalhei tudinho naquele vídeo pra vocês. Então, eu vou mostrar rapidinho. Vem uma máscara de detox. Lembrando que todas as máscaras têm um quilo de produto. Então, essa caixa, ela pesa seis quilos, gente. Tá muito pesado. Vocês não têm noção. Então, ó. Veio de detox capilar. Outra máscara é a de óleo de coco. Tem a de óleo de argã. Que também é de nutrição. Tem a de whey protein mais queratina. Tem a de arginina. Essa aqui, ó. Que também é de reconstrução. E tem a de depantenol. Que é uma das minhas favoritas. Que é de hidratação. Então, se você quiser saber mais sobre esses produtos. Vai lá no vídeo que eu fiz. Se eu não me engano, o vídeo chama cronograma capilar baratinho. Vai lá. Vale a pena vocês assistirem. Então, muito obrigada, Nasca, pela parceria. E muito obrigada pelo envio dos produtos. A penúltima caixa é essa caixa aqui, super grandona. Essa caixa, ela veio lá da Sorriso. E deixa eu mostrar pra vocês esse press kit. Que maravilhoso. Quando chegou, eu simplesmente adorei. Ai, calma aí que tá pesada a caixa. Deixa eu mostrar pra vocês. Que lindo, ó. Então, ela veio assim, né. E aqui dentro, eles enviaram o lançamento. Deixa eu mostrar pra vocês. O lançamento da Sorriso. Então, a Sorriso avança no segmento de branqueadores. Com a nova linha Sorriso Extreme White Revolution. Não sei se é assim que fala. Então, aqui, ó. Vem explicando tudo certinho. Sobre os produtos que eles lançaram. E aqui veio o press kit. Que eu achei muito criativo, ó. Veio um papelzinho. E deixa eu mostrar pra vocês. Ó, então. Esse aqui é uma lozinha. Olha que lindo, gente. Ganhei flores. É uma lozinha pra você fazer... Colocar recadinho. Eu vou ver se eu consigo pendurar na minha parede. Então, tem... É escrito assim, ó. Hoje eu vou mostrar meu melhor sorriso. Hashtag melhor sorriso. Então, é uma lozinha pra deixar recado. Tem aqui atrás os parafusos, ó. Pra gente colocar na parede. E aqui, dentro da caixa... Veio muita coisa. Deixa eu mostrar. Aqui é giz de cera. Pra gente escrever na lozinha. Veio um apagador também, ó. Pra apagar o que a gente escreveu na lozinha. Veio um novo creme dental da Sorriso. Que é um creme dental que promete branquear os dentes. Olha que legal, gente. Eu adoro produtinho pra branquear os dentes. E vieram duas escovas dentais. Duas escovas de dente. Olha que legal. Então, muito obrigada pelo press kit. Eu adorei. E a última caixa, pra finalizar o vídeo, veio lá da loja VF Studio. Essa loja é simplesmente maravilhosa. Gente, tudo, tudo que tem lá. Eu sou apaixonada. Lembrando que a gente tem um cupom de desconto nessa loja. É Ficando Gata. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. E dessa vez, as meninas me enviaram duas peças. A primeira é essa saia aqui de couro ecológico. É um couro fake, tá? Ela é muito linda. O dia que eu postei foto pra vocês lá no meu Insta, vocês ficaram loucas. Ela tem um detalhe aqui, ó. Ela tem um zíper. E ela fica muito certinha no corpo, sabe? Pra quem gosta, assim, de modelar o corpo, essa saia, ela é maravilhosa. Essa aqui é no tamanho P, tá? Eu uso de calça, geralmente, 38 por aí. Então, se você usa 38, vai dar certo pra você também. Ela é muito linda, gente. Sério, muito, muito linda. E também, as meninas me enviaram uma jaqueta... Uma jaqueta, não. Uma camisa jeans que eu amo. Dá pra ver que eu amo jeans, né? Eu sempre tô aqui gravando pra vocês com alguma peça jeans. Eu adoro. E elas me enviaram essa aqui numa lavagem muito legal. Eu não tinha nenhum jeans com essa lavagem aqui, que é uma lavagem um pouco mais clara. Essa camisa jeans é de muita qualidade. Eu vou deixar uma foto pra vocês agora aí. E, gente, ela é tamanho P, tá? Eu já lavei já essa camisa jeans e ela continuou normal. As peças lá da VF Studio são peças, assim, de qualidade. São peças de grife. É uma boutique. Então, muito obrigada, as meninas da VF Studio. Muito obrigada pela parceria. Eu adorei as peças que vocês me enviaram. Gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá. O link está aqui embaixo no box de informações, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!